Fábio Beal, Keeper Tecnologia. Comecei a empreender aos 21 anos de idade, após ter estudado técnico e eletrônica e empreendedorismo, justamente por não querer mais participar do mundo que estava pronto, eu queria construir o meu mundo, então eu resolvi empreender. Empreender é algo muito desafiador. E aí, em 2004, eu tive a oportunidade já de ter um primeiro contato mais profundo com o Sebrae e participar do treinamento do Empretec. Foi um grande divisor de águas para mim. Ali me deu muito foco, eu consegui entender realmente o objetivo de estar empreendendo. Ao longo dessa jornada, eu trabalhei sempre com segurança eletrônica, ligado a essa área de tecnologia. Em 2010, fui para uma unidade de uma cidade chamada Cuiabá, no Mato Grosso, onde era extremamente violento e a gente precisava achar uma solução para o controle de acesso em condomínios. A partir daí, eu comecei a observar essa situação e pensei, por que não fazer isso de forma eletrônica? Então, comecei a testar equipamentos, a montar alguns cenários onde nós poderíamos tirar essa pessoa daquela área, muitas vezes insalubre, que é, e de risco, que é uma portaria, porque ele também estava sendo vítima dos assaltos, esse porteiro humano, e trazer ele para dentro de uma central de monitoramento, que era esse mundo que a gente já conhecia. Em fevereiro de 2012, a gente conseguiu implantar o primeiro condomínio no Brasil de portaria remota. E, em meados de 2014, a gente percebeu que precisava estar num polo com mais tecnologia, um polo que tivesse mais mão de obra, um ecossistema mais forte de tecnologia, e foi quando a gente mudou para Florianópolis. E aí, iniciou a história realmente da Kiper, que é uma empresa que desenvolve a plataforma de hardware e software, toda a plataforma de atendimento para portaria remota. Então, hoje nós já estamos aí com mais de 900 condomínios no Brasil, mais de 80 parceiros com essa solução de portaria remota. O primeiro, o sócio-fundador, que é o Alessandro, ele trabalhava comigo, e por ele gostar sempre da parte eletrônica, eu trouxe ele para cuidar do produto. Esse ecossistema que Floripa nos proporciona, ele nos favorece muito. A questão de mão de obra, realmente é um ecossistema direcionado para a tecnologia e para o desenvolvimento de software e hardware. Então, a gente é muito beneficiado a isso, nessa questão de tecnologia. E o Anderley é um sócio que entrou depois de um ano de já estar em Florianópolis. Na área comercial da Kiper, a gente não se preocupa em vender produto. Nós nos preocupamos em entregar solução de segurança para os condomínios. Então, qual que é a nossa grande preocupação? Fazer com que os condôminos se sintam mais seguros dentro do ambiente onde ele escolheu morar. Seja com a portaria remota, seja com as tecnologias que nós estamos trazendo lá de fora. Então, essa é a nossa preocupação, que o condômino fique cada vez mais seguro. Há dois anos a gente teve a oportunidade de ser convidado pelo SEBRAE para participar do projeto aqui de Florianópolis, que é de desenvolvimento do Polo Tecnológico. Ele tem tido muito apoio e foi um programa muito interessante porque a gente pôde opinar e ajudar a construir os temas no qual a gente foi trabalhado durante esse período de dois anos. Há dez meses atrás, nós dobramos o time e um dos grandes desafios que a gente tem é essa gestão de pessoas, evoluir as pessoas e foi um dos temas tratados no fichibol. A gente teve muita oportunidade de desenvolvimento técnico, vivencial, comportamental e isso nos proporcionou agora estar no ponto onde a gente vai fazer trials, vai instalar os sistemas lá em São Francisco para teste ainda esse ano, então assim já avisando entrar no mercado americano, que é um mercado gigante. Com a ajuda do SEBRAE, nós fomos para o Vale do Silício, um projeto muito bacana, onde lá nós tivemos vários insights que hoje estamos aplicando dentro da Keeper. Então até então nós estávamos focados no mercado de portaria remota e agora nós estamos abrindo cada vez mais as tecnologias para dentro do condomínio, aonde que o projeto diariamente com as suas mentorias, com as suas participações nos ajudam a sair fora da caixa. Essa é a magia, né? É isso que a gente quer fazer. Quanto mais ele estiver envolvido com tecnologia, sem perceber que a tecnologia está favorecendo, esse eu acho que é o segredo do negócio. O empreendedor é um bicho diferente, a gente costuma dizer, né? Ele tem uma alta motivação e se realiza com essas realizações. Para mim é muito claro, o dinheiro é consequência. E quando a gente consegue ter apoio de pessoas, de entidades que realmente querem levar adiante esse sonho empreendedor, isso é fantástico, né? Eu acredito muito naquela crença que o empreendedor muda o mundo para melhor e eu acho que isso é muito real. Então para mim é realização aí de vida.